A pastoral carcerária, ela tem, primeiro, a garantia que existe da Constituição Brasileira e da própria Lei de Execução Penal, que é obrigação do Estado, dever o Estado garantir a pessoa presa, assistência jurídica, a saúde e religiosa. Então, essas garantias são, não pode, o Estado não pode faltar, é obrigação. Então, em nossa visita às pessoas presas, requer o direito da privacidade. Se eu vou conversar com a pessoa presa, ela não quer se expor para seus colegas ali no presídio. Talvez tem problemas até de relação com outras pessoas presas. E também tem o direito de falar também fora do quadro funcionário de dependenciário com a direção. Ela pode ter problemas, não é? Como é que nós temos a vigilância dos delitos humanos da pessoa encarcerada? Então, é um direito que o preso tem e que nós, como sentimos um pouco ameaçado, de imediato, cobramos esse direito da privacidade de estar com a pessoa, poder conversar com a pessoa presa. nos mais diversos ambientes, porque a gente vai em todo local, vai no parque, então as pessoas, nas celas, nas salas especiais como seguro, castigo, na enfermaria. E quando eu chego, por exemplo, no local que é de castigo, onde as pessoas saem do convívio por uma falta disciplinar, estão sendo punidas pela casa. e a maioria quer conversar conosco de forma privativa. Se tem algum guarda comigo, alguma dependenciária, eu sempre peço. Por favor, me deixe agora falar individualmente com a pessoa que está aqui. E muitas vezes eu peço ainda para abrir a porta da cela do castigo, da solidária, para ficar lá dentro comigo e conversando. E você pode perguntar, mas isso o que tem a ver? se a conversa muda, as informações são outras. Entre a conversa pública, no meio do pessoal, com a gente próximo, e a conversa em dó, sempre é outra. Ainda mais, quando você está nas celas especiais, que está por uma falta disciplinar, você tem o direito de falar o que realmente aconteceu. Você não vai falar isso perante um funcionário do Estado. da lei. Então, essa aqui é uma questão garantida por lei e é fundamental para que você possa realmente ajudar a resolver o conflito. Conhecer as partes. Conversar com a gente também, perantecer a fazer isso, mas individual, separado. Então, nós defendemos isso. E quando encontramos um caso mais sério, mais grave, nós também temos a nossa assessoria jurídica da pastoral carcerária. Quando a coisa vai para a questão de uma similcância, para verificar o que foi que ocorreu. Nossos advogados também vão até a unidade e sempre também com o direito da privacidade da conversa com a pessoa presa. Hoje, um grande debate que nós estamos tratando com o judiciário, em nível nacional, é devido até a uma cobrança do CNJ, que existem muitas pessoas presas que não vão até o fórum, são esquecidas, aguardam um tempo que é muito maior depois quando condenados, que é a pena de elas. E depois condenados já pagaram há muito tempo, até há muitos anos, o tempo que a lei previa de estar retido quando na prisão. Então, começou a ter a chamada vídeos de conferência, onde, do fórum, o juiz, pela vídeo, atende o preso na sala, lá do presídio especial. E a nossa grande, sempre, discussão aqui, é que essa pessoa presa, lá no presídio, perante a cama, que sempre filmaram, que está começando o congelo, o juiz, ser interrogado, tenha sempre, no seu lado, o advogado, que garanta o direito da pessoa de ser assistida juridicamente. Porque você não sabe quem está atrás da Câmara, se você põe só lá no presídio, o preso, ou mesmo em outro local, quem está cuidando da Câmara? É um agente do Estado. A pessoa tem liberdade de falar para o juiz o que aconteceu com ela realmente? Então, temos discutido muito isso com o judiciário, em vários momentos, esse direito de estar segurado pela defesa, perante até o juiz, feito por videoconferência, esses interrogatórios. Então, para a gente, é algo realmente necessário, importante, porque você tem uma informação que é necessária para poder trabalhar a partir desta privacidade que a pessoa presa. E aí E aí E aí E aí